Tem certas situações que eu não consigo entender, né? Eu sou da opinião. Se você não tá contente com o trabalho que você faz, ou não tá feliz, ou tá insatisfeito, troca. É muito simples, não. Troca. Troca o trabalho. Quando eu cheguei lá diretamente da terra da tia Beth, nós estamos aqui na obra, aqui, ó. Escavadeirona tá que mete bronca aí pra baixo, aí, ó. Dizendo as veias, novela pra macho, videozinho básico, elementar. Se você não tá satisfeito com o trabalho que você faz, é simples. Troca de trabalho, cara. Procura outra coisa, né? Tipo, vai fazer outra coisa, né? O importante é não estressar a vida do próximo. Tem um pinhão aqui que tá descarregando o meu caminhão aqui. E o cara já chegou a chegar. Que não tava bom, que não tava isso, que não tava aquilo. Aí o outro já veio e começou a pagar sapo pra ele aqui na frente, isso aqui. Isso, isso, aquilo, eu tô te pagando, você tem que trabalhar. Justamente, eu tô te pagando, você vai trabalhar. Aí começaram os dois discutir aqui. Aí o cara pegou, virou pra mim e começou a reclamar, porque isso, porque aquilo. Aí eu falei assim, ô, meu brother, se você não quer trampar, não começa a colocar defeito nas coisas que não tem nada a ver com a sua falta de vontade de trabalhar, não. Porque falou que os postos da carreira não tava bom, que a cinta não tava boa, que isso não tava bom. Tipo assim, começou a colocar defeito onde não tinha, né? Ficou revoltado, revoltadinho. Ficou pistola, ficou pistola. O peão ficou pistola. Falou que não ia subir, que não ia isso aqui, não sei o que. Aí eu falei, eu amarro essa porra e vou embora então, meu brother. Quem tá querendo pegar o ferro é você, né? Eu não, hein? E já ia puxando aí pra fora, aí, ó. Aqui é um negócio interessante que tem aqui nessas caçambas aí, ó. Esse, calma. Vai, calma. Nossa, eles acabaram de descarregar essa caçamba aí pra vocês verem. Tipo, uma coisa que eu fico puto, ó. E aí que massa, ó. Aí vai dar uma buzinadinha, pip. Olha lá. Aí ele vai cobrir a caçamba. Olha lá que legal, ó. É... Aí que tá, ó. E não pode sair na rua sem estar coberta, hein, não. Olha lá, ó. Aí lá vai entrar outro. E ele está que cavuca o buraco aí pra baixo, aí, né? Aí lá vem mais uma carregada, aí, ó. Não vou descer lá pra filmar, porque tem que colocar capacete, tem que colocar as botas, tem que colocar isso, tem que colocar aquilo, tem que colocar a fraldinha, tem que isso, tem que... Mas como já rolou uma discussão aí, pip, parou, descarregou. Aí o supervisor dele tá aqui, ó. Esse é o supervisor do outro que tá em cima do caminhão lá, descarregando. E tava os dois discutindo aí, o cara pegou, virou pro meu lado, que eles quis pagar a Moshé pra mim também, tudo aí, porque o cara tá puto aí com ele mesmo, né? Ninguém sabe por que o cara tá revoltado desse jeito, né? Talvez não conseguiu dar uma ontem. E tá grilado, né? Tá pistola. Aí vem cagar no pau dos outros. Tipo, o cara não tá contente com a vidinha dele, ainda vai querer cagar no cacete dos outros ainda, né? Aí vem falar que não tá bom, não tá bom aqui, como é que tá amarrado essa cinta? Aquela cinta que eu coloco na lateral do caminhão, né? Que vocês já viram aí um monte de vezes, né? Não tá bom aí, assim, eu não vou subir no caminhão desse jeito aí não, porque ele não vai beber, começou a buzinar, né? Não tá bom, não vai subir nessa porra não, eu vou embora pra casa. Aí vem, acho que vem um dos pica-grossa que fica naquele escritório ali, ó. Vem aqui e falou assim, Dá o cartão da empresa, tira a jaleca, tira o capacete, pode ir embora. Vai embora, vai embora, pô. E eu que ia olhar, né? Vai assim, vai dar b, ó, vai dar b, ó. Pode ir embora, vai embora. Vocês começam a falar, quando eles, em inglês, como eu falei, quando o inglês começa a ficar... Puto, né? Eles começam a chocar ovo, né? Aí eles ficam p, 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 p. Igual galinha chocando ovo. Ver o inglês puto é chocar ovo, né? E eles começam a fazer foco 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 E o cara desceu lá de diante de gravata e tudo mais e mandou tomar no cu, mandou tomar daquelas beiradas dele ali e mandou tirar o crachá e tirar as porras tudo do capacete deixar tudo ali ó vai embora aí discutiram o rapazinho que um nervosinho que tava pistola aqui né que não tava nada bom pra ele saiu ali pra fora ali né foi ali pra fora pensou pouquinho é não eu vou eu vou trabalhar é que tosse meio nervoso né agora vou trabalhar e é desculpa aí senhor desculpa aí tipo os cara quer dar uma de putão de putasse pistolaça e não tem nem colhão para segurar a onda né tipo do lado topo outro tô infernizando a vida de todo mundo tá em volta porque eu tô puto tomatou macho é porque os cara tá macho cara fica macho pra caralho mano tô putão tô xingando todo mundo tô violentamente violento tô infernizando a vida de todo mundo aí quando eu cheguei na mão quem o manda chuva mesmo é né quando chegou manda chuva o cara não segura a onda aí peida nela né aí fica desculpa eu não vou trabalhar lá direitinho caladinho desculpa aí senhor desculpa senhor desculpa é que eu tô muito nervoso que eu não comi não dei ontem não consegui dar a bunda ontem aí eu tô muito nervoso agora eu vou trabalhar caladinho agora tá lá piano fino igual não sei o que tá quase varrendo a carreta lá atrás né porque eu falei assim ó essa bosta tá falando aí que os negócio não tá bom lá não tá ótimo você não pode ficar tranquilo que o caminhão vai se descarregar se não é é esse aqui vai ser outro que vai vir que descarregar rapidão foi assim aí aí eu gostei aí sim aí eu senti a putença como eu tô falando se não tá bom cara se você não tá feliz ali com o trabalho que você tá fazendo procura outro é simples buzinou desceu a caçamba lá ó eles inclinam ela um pouquinho ela desceu jogou o cobertorzinho por cima puxou pra fora e já vai entrar outra aí ó é o movimento caçambeira que é foda eles estão tirando terra daí de baixo ali ó ó lá ó bom voltando o assunto se você não estiver contente cara tipo de boa né ninguém é obrigado a a ficar no lugar onde não gosta né ou melhor o que obriga a gente ficar no lugar que a gente não gosta são as condições que impõe a gente né tem que suportar certos tipos de coisas na vida e como se diz, né? Serrar os dentes e mandar o barco pra frente, né? Porque as contas tem isso e aquilo. Mas se tiver foda mesmo, que a pessoa não estiver aguentando, é simples, cara. Procura outro trampo. Olha lá, inclina. Eles acham sempre pra inclinadinha, né? Acho que é pra terra descer. Tipo, troca de trabalho, cara. Vai fazer outra coisa. Procura outra coisa, vai ser feliz. Não tem que ficar enchendo o saco do próximo. E a maioria é tudo homen, né? Tudo albanês, homen, esses caboclo aí. E eles gostam de dar uma de machão, né? Até lá na Itália eles eram assim, né? Gostavam de dar uma de perigosão, né? E quando eu vi que tava riscando o trabalho, ela ficava mansinho, mansinho, né? Tipo, ficava como uma criancinha, né? O cara chegar e falar, não, então, contém, vai embora. Vai embora aí. Eu vi demais lá na Itália. Né? Não tá satisfeito? Vai embora. E foi a mesma coisa aqui. O cara xingou, xingou, latiu, 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 e o cara vai lá. Então, eu pego lá, xingou, larga o cachai aí, vai embora, caralho. Vai embora, porra. Fuck off. E foi? Não. Tá lá descarregando. É porque não dá pra me filmar ele. E eu não vou descer lá também. Foi embora? Não foi. Tá lá trabalhando, caladinho, com sorrisão na cara. Aí eu falo, quer dar uma de machão? Mas dá uma de machão até no final, velho. Quer dar uma de colhão roxo? Mas dá, dá, mas até o final mesmo. Segura as pontas, hein? Isso não adianta nada. Você vai passar pro palhaço. Porque aí eu fiquei rindo aqui, ele passou, eu fiquei rindo, os porteiros ali ficou rindo, o cara da escavadeira aqui ficou todo mundo rindo na cara dele. Quer dar uma de fodão? Pronto, passa de palhaço. Quer dar uma de machão? Dá uma de machão até no final. Segura as pontas. Pega o sacão lá e fala, eu sou macho mesmo. Pronto, tô grilado. Falei que eu vou embora. Vai embora. Pega tudo aí e vai embora. E vai. E vai. Vai, é ruim de ir, hein? É ruim de ir, hein? E vai embora. E as contas esperam? O cara arrumou o trampo? Espera porra nenhuma. Chegando no final da semana lá, tira do aluguel, quer o dinheiro. O outro lá que põe o gás também quer o dinheiro. Todo mundo quer o dinheirinho no final da semana. Se você não tá ganhando, tá fodido. Acho que essa escavadeira é muito massa. Acho top. Bom, vídeo curtozinho hoje. Curtizinho, curtinho. Não curtinho. Curtizinho. Vídeo curtozinho. É bem de balde, de lex. Só pra mostrar aí pra vocês e as... Os trampos aí da... Dos caçambeiros, né? Ele está aqui cavando buraco aí no chão. Já sabe, né? Estamos aqui diretamente do centrão de Londres. Olha lá. Flandestino inside line. Inside line, já sabe? Curtiu? Like. Pra fortalecer a amizade. Filhão. Beijo na bunda, galera. Olha aí. Tá pagando o chalá de novo pro outro lá. Ainda tá latindo ainda o cara, velho. O cara não... Esse aí é o supervisor, né? O outro é o que tá lá em cima, né? Olha lá. Aquele que apareceu a cabecinha lá. É o que tá em cima e o que tá rateando. O de baixo é o supervisor dele. Lá vai esse daí ir embora também. Beijo na bunda. Até a próxima. Ê, 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 ê. Fuma. Novela pra macho.